Olá, amores! Sejam muito bem-vindas ao canal Estilo Rosa. Bom, meninas, eu, antes de começar o vídeo, eu quero responder algumas perguntinhas que me deixaram no meu Instagram, no meu privado. Aqui no YouTube, poucas pessoas fazem perguntas e quando fazem, eu já respondo, tá, gente? Mas, enfim, essas perguntas são perguntinhas do Instagram. Agora, a primeira pergunta, uma linda me perguntou, por que eu não trouxe a resenha do Girl Power, tá, da Petite Avon? Bom, meninas, sabe quando você vai passando, vai passando, o tempo vai passando, vai correndo e você não tira o tempo para gravar? Tanto que ele tá aqui, ó, as minhas filhas usam, tá, eu usei algumas vezes, depois eu parei de usar, tá, mas eu posso responder aqui nesse vídeo, tá bom? É um perfume assim que eu não senti vontade de trazer uma resenha para vocês, tá bom? A segunda perguntinha é sobre aquele vídeo que eu trouxe de comprinha da Dyson, a pessoa ficou um pouquinho indignada, né, porque eu fiz um vídeo, ela achando que eu tinha comprado o mundo da Dyson e eu comprei algumas coisinhas. Gente, olha, eu assisto tantos canais, vocês não tem noção, eu vejo pessoas, às vezes, compra três coisinhas no Altos Cuidados ou as comprinhas, assim, no mês pra ela e três vídeo, eu não vejo problema nenhum da pessoa trazer ali, compartilhar o que comprou naquele mês, naquele dia, eu acho super válido, tá? Então, eu vejo tantas pessoas fazerem isso que, pra mim, agora tá assim, se eu sair e comprar alguma coisinha, eu vou vir aqui mostrar e trazer pra vocês um canal estilosa. Antigamente, eu não fazia esse tipo de conteúdo, mas agora eu vou trazer. Tem esse vídeo, né, mais rápido, mais corrido, mas também tem vídeos aqui de comprinhas que eu compro ali no mês pra mim, agora entrou aí um novo nicho, né, que é de Altos Cuidados, enfim, gente. Então, sempre vai ter esse tipo de conteúdo aqui, eu não entendo porque a pessoa ficou indignada por eu ter trazido aquele vídeo que tinha pouquinhas coisas. Gente, não sou eu que faço isso, tá na hora de as pessoas ampliar a sua visão e assistir mais canais. Quase todo mundo agora que tem canal faz isso, tá? Às vezes, compra cinco coisinhas e já vem e grava. Eu acho que cada um tem o seu direito pra gravar o que quer, tá bom? Bom, gente, outra perguntinha que me fizeram, tá? Ai, é... Por que que eu mudei tanto o nicho do canal? Quando eu comecei, eu fazia vlogs e etc, né? Fazia faxina, mostrava o meu dia a dia. Bom, gente, mudou já faz um tempo, eu já expliquei isso aqui no canal, tá? Eu vou falar pela última vez, tá bom? Eu, quando foi em 2019 que a minha avó faleceu, eu tava meio assim, né, transitória. Eu ainda não... Eu tava querendo parar com o canal, eu tava assim, sem saber muito se eu ia permanecer com aquele nicho que era. Não era nem de vlog, né? Os de comprinha, os de resenha, sobre máscara e tal. Eu fazia também... Fazia, arrume-se comigo. E fazia... A gente... Eu falava, né? Eu falava um pouquinho aqui sobre incentivo de mulheres. Enfim, gente. Quando foi em 2019 que a minha avó faleceu, em julho, em junho, junho, julho de 2019, gente, muita coisa mudou aqui no canal. Muita coisa. Eu mudei totalmente, tá? Então, eu não tinha condições e não era o que eu tava mais querendo de trazer aqui vídeos, vlog. Vlog é a realidade da gente, né? Se a gente tá bem, a gente transmite. Se a gente tá mal, a gente transmite. Então, eu não tinha condições, tá? E nem questão só do falecimento da minha avó. Eu, muitos anos atrás, eu já tinha tomado uma decisão de não fazer tantos vlogs pro canal. Porque as pessoas começaram a querer entrar no meu pessoal. As pessoas começaram a ver muito a minha vida, a ficar me atacando. Enfim, gente, eu decidi. Mas, em 2019, foi aí que eu me redescobri aqui no canal Estilo Rosa. Eu comecei a pegar mais esse nicho aí de resenhas, de falar mais de hidratantes e perfumes, tá? É um algo assim que eu gosto. Eu não sou perfumista, eu não sou a entendedora de tudo, mas, a partir do momento que a gente testa, a gente abre uma visão, né? Por aquele produto, aquele batom, aquela máscara, aquele perfume, aquele creme, enfim. Então, assim, as coisas foram mudando. Então, hoje, pode-se dizer, eu me sinto muito bem trazendo conteúdo aqui pra vocês. O vlog, quando eu trazia, é muito difícil você ter que sentar e editar, tá? dar mais trabalho. As pessoas, elas, quando você aposta muito vlog, as pessoas sentem naquela, naquela, como que se diz? Elas se sentem dona ali da razão e, às vezes, quer falar coisas que machucam, ferem, né? Enfim, eu não tô pra isso, gente. Eu não tô. A minha vida aqui no canal é minha vida no canal. Vocês me conhecem, né? O canal Estilo Rosa. Minha vida pessoal é minha vida pessoal. Então, eu separei isso, tá? O vlog é algo muito pessoal mesmo. Mostra as nossas qualidades ali, mostra os nossos defeitos. E eu sei que tem muitas lindas que me acompanham, me entendem, né? E tem pessoas que não entendem, que simplesmente acham o direito de... Esses dias eu tava assistindo um vlog de uma menina que eu acompanho, ela tem mais de sete anos e ela falou, falou no Instagram e falou no canal dela que teve uma pessoa que xingou a filha dela, xingou a bebê dela. A bebê dela tem cinco meses. Então, gente, se isso acontecesse aqui no meu canal, eu acredito que o meu marido não ia deixar eu permanecer, tá? Porque quando fala da gente é uma coisa, mas quando fala dos nossos filhos, da nossa família, é outra coisa. eu já passei por muita coisa aqui no canal Estilo Rosa, mas eu sempre nunca deixei a peteca cair. Mas eu fiquei assim, horrorizada, porque é uma menina que grava tanto tempo, ela só grava um incho vlog. As pessoas entrarem pra xingar a filha dela, parece que as pessoas não tem mais o que fazer, sabe? Tudo quer falar, por quê? Porque a pessoa abriu um espaço, né? A pessoa abriu um espaço, ela faz o vlog da vida dela, ela mostra a rotina, ela mostra a casa dela, ela fala, ela fala tudo, ela mostra tudo. Então, a pessoa se sente um pouquinho aí, enche um pouquinho o peito e acha o direito de falar mal de uma criança, de xingar, né? Então, então assim, quando foi passando o tempo, eu me descobri aqui nesse nicho, que é um nicho que eu gosto de muitos anos, né? Antes de ter o canal Estilo Rosa, eu já tinha coleção de perfume, eu já tinha hidratantes, eu já tinha máscaras de capilares, eu já me cuidava, eu já tinha maquiagem, mas isso aumentou. Eu não tô falando o poder de consumo, mas o poder de me cuidar mais, de me dar mais valor. Eu falo pra mulheres, né, aqui no canal Estilo Rosa, vocês estão acostumadas, eu sempre tiro um ganchinho de alguns vídeos, falo pras mulheres se cuidar, elas permanecer, elas se darem valor. Então assim, eu gosto desse mundo da beleza, tá? Eu faço de coração todos os meus vídeos, tá? Na simplicidade, sim, mas assim, eu faço porque eu sei que como eu já passei momentos muito difíceis, que tem mulheres que nesse exato momento também está passando. então quando liga aí o seu celular pra assistir alguma coisa, ela não quer ver tristeza, ela quer ter pessoas que incentivem, não só a comprar, mas a se cuidar. Tanto que eu falo de produtos baratos, né, eu faço resenhas, enfim, gente, então assim, o canal Estilo Rosa, ele, hoje ele tem um foco, o foco é valorizar mais a mulher, é colocar a mulher mais pra cima, é um canal também pra descontrar e quando eu venho aqui falar, dar uma resenha de um perfumado, descontração, isso é legal, é gostoso de ouvir, né, eu mesmo adoro assistir canais de hidratantes, usadinhos, às vezes eu fico assistindo um vídeo ali, repito várias vezes, de tour pelos hidratantes, gente, eu amo esse nicho da beleza, tá bom? Agora eu fico muito triste quando uma pessoa entra no meu canal e fica falando que é repetitivo, gente, tem canais que faz até pior que o meu, às vezes o usadinho da semana, favorito ali da semana, e o nicho é tudo repetitivo, mas as pessoas gostam, as pessoas estão nessa procura, tá? Se vocês analisam todos os canais, tem crescido esse tipo de conteúdo, cuidadinhos da semana, né, produtos da semana, produz altos cuidados, comprinhas, é isso aqui, gente, é isso aqui que as pessoas querem assistir, tá? E eu não vejo por que não fazer, se as pessoas gostam e a gente gosta de trazer esse tipo de conteúdo, por que não? Estamos num país livre. Então é isso, meus amores, isso que eu queria falar, foram aí dez minutinhos falando, tá? Respondendo aí a pergunta, então eu vou continuar, gente, até o dia que eu querer aí eu vou continuar, um dia se eu falar não, não quero, eu vou parar, simplesmente, tá bom? Então, eu fiz algumas comprinhas, não foram muitas, tá, gente? Coisas baratinhas na loja de três reais, mas na loja de três tem coisas de cinco, tem coisas de dez, tem coisas de um, tá bom? E eu vim aqui compartilhar essa sacolona aqui com vocês, meus amores. Bom, eu comprei umas coisinhas pras crianças, elas já comeram doce, salgadinho, tudo que a gente comprou, pirulito, ficou tudo pela, já pela, pela praia, né? Já foi, acabou tudo. Bom, a gente comprou esses coelhinhos, vim mostrar pra vocês, olha que fofinho, são de plástico, tá? Eles vêm com um docinho, as meninas comeram, mas eu vim mostrar pra vocês, mesmo assim que é muito fofinho, tá? Pra criança brincar, as minhas crianças são pequenas, minhas crianças têm quatro anos, então elas brincam com essas coisinhas, tá? Vou mostrar pra vocês uma garrafinha, essa aqui foi presente da avó, tá? Eu não sei quanto que ela pagou, mas foi bem baratinha, ela falou que foi bem baratinha. Gente, as meninas perdem essas garrafinhas, elas usam muito, eu incentivo as minhas filhas a beber muita água, tá? Então, a minha mãe comprou no mercado dessa marca Plastil, tá? É um material bem bom, essas garrafinhas, deixa eu colocar aqui em cima da câmera. Jesus, que calor que está fazendo hoje. Coisinhas de cabelo, meus amores, eu comprei pras meninas, tá? Não sei se estão pegando aí bem, eu comprei. Gente, isso aqui a gente compra e some. Eu não sei, aqui parece que tem vida própria. Xuxinha, tá? Eu comprei coloridinha, rosa, laranja, azul. Eu paguei dois reais, não foi caro não, gente. Também. Tic-tac, paguei dois reais pras meninas, tá? Meus amores, ó, tem amarelo, eu gostei desse branco, eu vou pegar esse branco aqui pra mim, ó, e o resto eu vou deixar pras meninas, vou deixar os quatro pazinhos pras meninas, eu vou pegar um branquinho aqui pra mim, tá, gente? Porque, volte meu, prenda minha franja e eu gosto de ter essas coisinhas aqui. É, eu vou trazer um vídeo, tá? Vou mostrar pra vocês aí sobre, falar, né, faz dois anos que eu fiz o, a descoloração e eu quero vir falar mais do que aconteceu e tal, os produtos que eu tô usando, meu cabelo, como vocês podem ver, está bem grande, ó. Depois daquela última repicada que eu dei, que eu dei uma repicada, tá? Enfim, gente, hoje o olho tá bem selvagem e eu quero mostrar e falar mais sobre o meu cabelo, o que eu uso. Eu comprei essas, tipo, bico de pato e comprei, meninas, que eu adoro essas coisas pras meninas, tá? Ó, que bonitinho, delicado. Eu paguei dois reais pra colocar no cabelinho delas, às vezes também quero prender a franja. A Manoel tá com uma franjinha, né? A Antônia tá com uma franja mais, assim, mais grandinha. Também comprei. Olha, essas casinhas de passarinho. Minha filha tá brincando, eu comprei duas casinhas, ela tá brincando, eu tô pretendendo pintar, tá, gente? Pra elas brincarem, durar mais tempo. Essa aqui da, da, da Emanuele. e um porta-joia também que eu quero pintar. Não sei se eu vou pintar quando, vai me sobrar um tempo, mas eu quero pintar, gente, olha que fofinho. Cabe bastante coisinha, brinquinho, né? Elas não têm brinco, mas dá pra colocar coisinha de cabelo, essas coisinhas. Bom, de cabelo ainda eu comprei o verde, mostrei pra vocês o vermelho, agora o verde. Ó, que fofinho. muito bonitinho. Parece que é meio emborrachado aqui. Tomara que dure, né? Porque essas coisas costumam estragar muito rápido. Gente, também essas brisilhinhas, tá, azul, eu vou pegar uma pra mim, porque, gente, eu uso demais essas coisas pra prender o cabelo, tá? Principalmente quando eu tô fazendo as minhas coisas e eu, eu comprei pras crianças, mas eu também vou pegar uma pra mim. A gente é assim aqui, tá? É tudo compartilhável. Bom, meu marido pegou duas chupetas, as minhas filhas, gente, não me critique, tá? Mas minha filha chupa chupeta. Eu dou chupeta pra elas e ainda não tô pensando em tirar. É, elas chupam mais pra dormir. A Antonella que chupa mais assim durante o dia, a Emanuele quase não chupa, mas a gente comprou mais pra elas dormir, tá? Olha que bonitinha. Cada chupeta dessa aqui foi R$3,50. Elas têm outra, mas eu comprei dessa branquinha aqui, bem bonitinha. Cada chupetinha R$3,50. De cabelo também, eu comprei isso aqui, gente. Eu não sei se vocês aí na cidade de vocês já viram. Olha que gracinha isso aqui pra prender assim, ó. Gente, tá tão calor. No frio também, né? Você pode usar pra prender o cabelo, faz uns cachinhos. então eu comprei pras minhas filhas, tá? Os rosas, os rosinhas pra elas. É um material bom, um plástico bom. E esse eu comprei pra mim, porque às vezes eu também quero prender meu cabelo e eu não tenho nada pra prender. Gente, eu paguei R$2 cada, tá bom? Bem baratinho mesmo. São coisinhas baratinhas, tá meninas? Bom, decoração, gente, olha que eu comprei. isso aqui que eu tô pensando em pintar, eu deixo a si mesmo de madeirinha assim pra colocar aqui no cantinho, tá? Ou ali em cima, ó, que eu coloquei uma prateleirinha pequenininha, não sei se vocês estão vendo. Amor, tá? Muito fofinho, paguei R$2,00 uma madeirinha assim bem bonitinha, ó. Olha que gracinha. Eu quero colocar aqui no cantinho de gravação, vou colocar ali em cima do espelho da cama. e esse aqui, que é Deus, amor, paz, gratidão e fé. É uma árvore, eu não sei onde eu ponho, eu coloco na minha sala, ainda não sei, mas eu amei isso aqui, tá gente? Bem baratinho. Eu sou uma pessoa, peraí, deixa eu ver uma coisa. Gente, eu sou uma pessoa que gosta muito de decoração, mas eu não gosto de gastar dinheiro com coisas que, sabe, por exemplo, todo ano trocar papel de parede, todo ano pintar casa, todo ano comprar muitas coisas, eu não gosto dessas coisas, eu acho que os objetos têm que ser compartilhados. É igual aquele armário que estava aqui, ficou bastante tempo aqui guardando as minhas coisas, e eu decidi tirar e colocar na corda das meninas. E peguei esse nicho aqui, tá, que era um armário que ficava acima da minha geladeira, se vocês verem os vlogs, em alguns vídeos vocês vão ver ele, pintei, tá, e estou utilizando. Então, as coisas têm que ser reaproveitadas, tá, eu sou contra essas pessoas que vivem gastando dinheiro com tanta decoração. Isso, gente, isso não dá, olha, eu mesmo, eu saio tanto da minha casa, eu saio, eu sou uma pessoa tão ocupada, que mal fico dentro de casa. Então, essas coisas, a gente tem que ter um básico, né? E quando tem essas lojinhas com coisinhas baratinhas, eu acho muito válida você comprar uma coisinha, não estou falando que não deve se comprar, mas sempre ficar gastando dinheiro com decoração, gente, pelo amor de Deus, tá? Pintura, decoração, prateleira, aí o seu guarda-roupa é marrom e vai lá, põe papel de parede, fica outra coisa, isso aí pinta ali, gente, olha, eu não sou assim, eu gosto de decorar com coisas que eu já tenho aqui na minha casa, tá? Enfim, então, vale a pena a gente decorar, trocar a cabeceira de lugar, pintar, né? mas não todo ano, todo mês, eu não tenho condições para isso, gente, eu tenho mais o que fazer da minha vida, então, eu gosto de comprar coisinhas baratinhas para a minha casa, não adianta você comprar coisas caras quando você tem criança pequena, não adianta comprar coisas caras de decoração, da última moda, porque, gente, não dá, né? Desde ficar gastando com decoração, eu vou gastar com outra coisa, né? Então, enfim, eu assim, eu comprei essas coisinhas para decorar a minha casa e eu comprei essa vasilinha aqui, gente do céu, que gracinha, olha isso aqui, olha que fofo, eu estou querendo colocar no meu novo cantinho do café, eu estou sem o meu cantinho do café e eu comprei para colocar o bolacha, o bala, bombom, tá? Ela é aqueles materiais fraquinhos, mas eu achei muito fofo e eu quero fazer um novo cantinho aí, um cantinho bem diferente para o meu cantinho do café, se eu fazer esse cantinho, eu vou gravar aqui para o canal Estilo Rosa, tá? Eu estou sem, então eu comprei pensando nesse novo cantinho do café, eu mostrei para vocês que estava uma prateleira e tal, já mudou, não estou mais com esse cantinho, a prateleira está no quarto das minhas filhas, então eu estou sem o meu cantinho do café e eu quero arrumar um cantinho na minha cozinha e quero fazer o meu novo lugarzinho do café, tá bom? Então eu comprei esse potinho para isso, gente, olha que fofo, sabe quanto que eu paguei? R$4,00, R$4,00 nessa coisa fofinha, tá? A cor, ele é mais forte do que está aí no vídeo, tá gente? Ele é muito mais forte, mas é lindo, eu me apaixonei, não quis comprar azul, não quis comprar vermelho, não quis comprar rosa, quis comprar essa cor. Bom, para mim, eu comprei coisinhas foca, não coisas, nossa, uau, né? Eu comprei, eu creio que foram coisinhas aqui, vou mostrar para vocês tudo. Primeiro foi esse esmalte, olha que esmalte lindo, tem essa cor da impala e da colorama, mas eu nunca mais vi, gente, foi a última vez que eu fui no mercado, eu tinha visto e, não gente, colorama não, perdão, risquei, e eu, passou, sabe? Sabe quando passa batido, você vai no mercado, aí você vai naquela parte maravilhosa da beleza, aí você vê os esmaltes, aí você pensa em pegar, aí você fala assim, mas eu tenho que pegar uma coisa aqui, depois eu volto, é isso, e não voltei, não peguei, aí eu estava nessa loja, né, do baratinho, coisinhas baratinhas, e vi esse brilho ativo, é a cor que eu estou querendo usar agora, eu estou muito nessa pegada aqui, que eu não sei, gente, não está falando o nome, só está falando aqui, uvinha, bom, achei a cor, uvinha, gente, essa cor é linda, primavera, verão, entorno, inverno, essa cor que eu estou, eu estou buscando muito, batom também, tá, dessa cor, mas eu estou, eu estava louca, atrás de um esmalte dessa cor aqui, doida, doida, hoje eu passei nude, ó, ó, vocês estão vendo, hoje eu pintei, esse aqui é impala, ó, nude, ó, eu gosto assim, gente, às vezes eu faço uma maquiagem, como vocês estão vendo aí, os meus olhos, bem forte, boca nada, unha nude, deixa eu falar uma coisa para vocês, eu vou trazer muita maquiagem aqui para o canal Estilosa, você que gosta de maquiagem durante o dia, durante a noite, de festa, eu vou trazer muita maquiagem colorida, vocês estão vendo aí que vai entrar outono, né, e o que eu estou observando nas lojas, gente, vai ser o básico, cinza, preto e branco, vai sair um pouco aí o colorido, então, nada melhor do que fazer uma maquiagem colorida, porque, gente, não dá, você usar branco, preto e cinza e maquiagem nude, eu não gosto, então, eu vou trazer maquiagens que você, minha amiga, que gosta aí de uma pegada azul, verde, rosa, eu vou trazer maquiagem aqui para o canal Estilosa, a gente fica no aguarde, tá bom? Maquiagem para o dia a dia, brilhosa, clarinha, marrom, preta, eu vou trazer todos os tipos de maquiagem, agora a gente está mudando aqui o canal, né, a gente está buscando coisas diferentes aqui para trazer para você, minha amiga, que gosta do canal Estilo Rosa, bom, também comprei esse pincel, a louca do pincel, é um pincel de precisão, bem pequenininho para a área dos olhos, já que eu estou nessa nova pegada aí de trazer maquiagem para vocês, tá? Esse pincel, eu paguei 10 reais, só nesse pincel, tá? Ele é profissional, ele é muito bonito, deixa eu tentar abrir aqui para vocês, e eu não vou falar muito aí dos vídeos, gente, porque se eu começar a falar de vídeos aqui, aí já viu, né, tem as resenhas, ainda para trazer, olha que lindo esse pincel, gente, olha isso aqui, ele é um azul metalizado e aqui no final cinza, meio prata, muito lindo, bem pequenininho para a área dos olhos, eu comprei mais para isso, tá? Eu tenho poucos, assim, bem pequenos. Bom, e a última coisinha foi brinco, eu também estou muito nessa pegada de brinco, e eu comprei dessas cores aqui, o rosa, meio chiclete, e um vinha. Gente, apaixonada por esses brinco, eu abri um, olha como eles são, vou usar muito aí no outono e inverno, porque posso até estar com uma roupa mais nude, mas aqui eu vou exagerar um pouquinho, gente, olha que lindo esse brinco, eu comprei um rosa e um vinha, tá? Amei, gente, minhas comprinhas, comprei mais coisas, mas nesse vídeo eu não vou mostrar essas comprinhas, eu fiz algumas comprinhas de make, mas eu não vou mostrar para vocês nesse vídeo aqui não, tá bom? Eu vou mostrar em outro vídeo, e esse foi só da lojinha baratinha, eu espero muito que vocês tenham gostado, meus amores, do vídeo, fiquem com Deus, até o próximo vídeo, aguardem as resenhas, meus amores, beijo, beijo!